E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje pessoal quero apresentar para vocês uma nova função que acabou de ser lançada no Google Chrome e ela é bem interessante, pois ela protege o seu navegador de downloads inseguros, tá? E com isso vai garantir uma navegação mais segura aí para você utilizar. Já vou destacar que por enquanto essa função não está disponível para smartphones, nem Android nem iOS, apenas PC, com Windows, Mac ou Linux. Então se você já gostou dessa proposta de vídeo, quer conhecer essa nova função que com certeza vai lidar muito com os usuários, então fica ligado em mais um vídeo, vai deixando o gostei aqui embaixo, vai se inscrevendo se ainda não for inscrito e é claro, ativa o sino das notificações. Antes de mais nada é importante destacar que essa é uma função de testes, mas que já está presente na versão estável do Google Chrome. Você não vai precisar baixar o Chrome Canary para poder testar. No seu Google Chrome você já tem essa função para experimentar. Então vamos lá conhecer junto conosco em mais um vídeo aqui do canal. Então vamos lá mostrar para vocês o procedimento para você poder ativar essa nova função do Google Chrome, que vai manter o seu navegador seguro de downloads perigosos. Então, antes de tudo é importante destacar que essa é uma função beta, que ainda está sendo testada, mas ela já está disponível na versão estável do navegador. É importante que você esteja na última versão do Google Chrome para você poder ativar essa função. Então, antes da gente mostrar o passo a passo completo, vamos atualizar o Google Chrome. Clica aqui nos três pontinhos e aí você vai até configurações, tá? Aqui você clica em sobre o Google Chrome. Beleza. Aqui então, se houver uma atualização, ele vai fazer, tá? No meu caso, o AI está atualizando neste momento. Pronto, meu Google Chrome já atualizou, vou reiniciar ele agora. Então agora já mostra que o Chrome está atualizado. Vamos partir agora para o passo a passo completo. Pronto, então você vai vir aqui na barra de endereços, vai clicar e vai colocar Chrome 2 pontos barra barra flags. Desse jeito que está aqui, sem mistério. Mas, como sempre, deixo para vocês na descrição para facilitar. Então aqui a gente chega, pessoal, na parte experimental do Google Chrome. Aqui nós vamos clicar para fazer uma pesquisa e aí você vai digitar downloads. Escrevendo downloads, ele já mostra aqui essa flag. O nome é bem complexo, então não vou tentar falar aqui. Mas enfim, está dizendo aqui que vai proteger o Google Chrome de downloads inseguros. E aí aqui é importante destacar que por enquanto está funcionando no Mac, no Windows, no Linux e no Chrome OS. Nada de Android por enquanto, ok? Então, aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui em default e vai habilitar, então aqui, essa funcionalidade. Feito isso, pessoal, agora ele vai aparecer aqui para a gente um botão para reiniciar o Google Chrome. Você clica, o navegador será reiniciado e agora já com essa função ativada. Então agora você pode fazer a sua navegação aí tranquilamente, porque nada muda, tá pessoal? Mas, se por ventura você for fazer um download e o Google Chrome identificar que é de uma fonte insegura, vai aparecer para vocês aí, ó, este aviso, né, na lateral do endereço mostrando que o download foi bloqueado. Então é assim que funciona esse novo recurso do navegador. Claro que por enquanto ele não vai estar funcionando 100%, então pode ser que passe um outro download ainda, mas já é importante você ter essa função de bloqueio ativada, pois é mais uma opção de segurança para você utilizar. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Ativa o sino das notificações, que assim você confere sempre os novos vídeos do canal em primeiríssima mão. Valeu, até a próxima com mais um vídeo, muito obrigado e tchau, tchau! Tchau, tchau!